Finalmente rompemos esse triângulo simétrico aqui após 18 dias aqui dentro e rompemos para baixo com o volume aqui confirmando. Eu falei para vocês no vídeo de ontem que essa LTB aqui era muito importante, o Bitcoin não conseguiu dar um sinal nela. Eu comentei inclusive no grupo Telegram, mandei um áudio com uma notícia negativa aqui porque o Bitcoin não estava conseguindo ficar acima dela, tendo resistência. Então pessoal, vamos olhar aqui agora níveis importantes para o Bitcoin no curto prazo. Eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo aqui gráficos mais de médio prazo e também de longo prazo para ver para onde a gente pode ir com o preço. Então bora lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos dar uma olhada aqui então na situação. O Bitcoin rompeu esse triângulo aqui confirmando o volume legal, então não deu nem tempo de pegar essa confirmação que agora não foi uma entrada que eu gosto de fazer porque veio volume, mas a gente não conseguiu aqui pegar, pelo menos aqui fazer um reteste nessa LTB aqui, ou pelo menos aqui um reteste nessa LTA do canal, do triângulo, ou aqui nessa LTB que vem lá de cima. Então eu comentei para vocês no vídeo de ontem sobre isso, que se o Bitcoin ficar acima dessa LTB, a gente pode ter esperança aqui de romper para cima. E não foi o que aconteceu, a gente bateu aqui no LTB, teve resistência e a gente rompeu aqui para baixo. não tinha nem espaço mais para o Bitcoin se mover, então ele rompeu para baixo nesse teste da LTB. Agora aqui é o seguinte pessoal, o que a gente pode fazer aqui agora? Esperar aqui um pullback dessa região, então puxando aqui desse topinho que o Bitcoin fez aqui nessa região dos R$36.800, pegando essa região aqui até esse fundo, a gente poderia esperar aqui pelo menos um pullback, que eu esperaria aqui para poder fazer uma entrada mais garantida, nessa região aqui do R$382, que eu acho que até antes aqui na verdade, que a gente tem aqui um fundo aqui, nessa região também aqui, a gente fechou o candles aqui no gráfico de 4 horas nessa região. Então se a gente conseguir ficar acima dessa região aqui, a gente poderia fazer um reteste aqui nessa região dos R$34.000, essa é uma região importante para poder talvez entrar em uma operação de short. Então o que eu gosto de fazer sempre pessoal, é esperar aqui pelo menos um pullback antes de entrar em uma operação, porque como eu perdi essa entrada aqui, eu esperaria um pullback nesses níveis Fubonacci. Idealmente que seria bom ver de novo um reteste nessa LTB aqui também. Seria interessante um reteste aqui nessa região, que seria mais ou menos aqui bem próximo desse fundinho aqui nos R$34.600 também. Então pessoal, vamos olhar aqui agora para onde a gente pode ir com o preço do Bitcoin, assim que continuasse essa queda entrada aqui agora, porque eu comentei para vocês alguns níveis aqui que eu medi nos vídeos anteriores, mas aqui é o seguinte, a gente tem esse triângulo semétrico aqui, a gente pode medir esse alvo assim, então seria aqui dessas regiões aqui. Então a gente poder buscar aqui, de acordo com esse triângulo, regiões aqui lá dos R$24.000 mais ou menos, R$23.500 aqui, que eu acho que vai ser um pouco difícil do Bitcoin buscar, porque a gente tem muito aqui, vai ter várias regiões de suportes importantes, na minha opinião, tá bom? A gente tem também essa bandeira aqui que o Bitcoin formou, que seria um alvo bem mais abaixo, não vou nem entrar aqui nesse alvo aqui agora, mas para mim aqui, o que eu estou olhando aqui agora para o preço do Bitcoin? Se a gente perder esse suporte nessa região aqui dos R$31.000, R$31.000 aqui, mais ou menos seria essa região aqui dos R$31.200 mais ou menos, a gente poderia buscar aqui de novo essa região dos R$30.000 aqui também, R$30.000 e 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 R$190 aqui mais ou menos, seriam regiões importantes de suporte para o preço, tá bom? Aqui se a gente puxar até o VPVR, deixa eu dar uma olhadinha aqui do VPVR para ver se a gente tem um volume legal. Aqui nessa região, pessoal, a gente não tem tanto volume aqui no curto prazo, tá? Se a gente puxar mais longo prazo aqui, por exemplo, a gente pode ver que o volume maior que a gente vai ter aqui de suporte seria essa região aqui dos R$29 mais ou menos, R$29.200, tá? Aqui a gente teria um suporte legal para o preço, né? Então vou até tirar minha tela da frente, minha cara da frente para vocês poderem ver. Essa região aqui dos R$29.200 seria mais ou menos uma região interessante porque aqui, pessoal, inclusive, a gente teria aqui um suporte legal aqui desse nível, né? Esses níveis que o Bitcoin teve suporte lá em janeiro, tá? Então seria aqui mais ou menos nesses níveis aqui da região dos... Vamos puxar aqui para chegar mais próximo aqui, ó. Seria esses níveis aqui, tá? Os níveis dos R$29.200 ou até aqui, ó, nos R$28.800 mais ou menos, tá? Que o Bitcoin poderia pegar esses níveis aqui. Eu vou olhar mais o VPVR, né? Pegando o VPVR dessa região aqui, seria mais ou menos, então, essa região que a gente teve um suporte maior aqui nessa região dos R$29.300 mais ou menos, tá? Então é aqui que eu estarei olhando para um possível fundo do Bitcoin nessa região aqui, tá? Então a gente poderia buscar essa região, retestar aqui e depois voltar com o preço, né? Eu comentei para vocês nesse gráfico, esse gráfico aqui eu mostrei para vocês mais de médio prazo, que é aqui um cenário de acumulação, né? O cenário de acumulação a gente teve o cenário de distribuição e agora o cenário de acumulação. Então a gente poderia fazer aqui um fundo, ó, deixa eu tirar o VPVR que está atrapalhando. A gente poderia fazer um fundo aqui ainda mais embaixo, tá? Abaixo está, inclusive, dos R$30.000, tá? Isso poderia acontecer. Não quer dizer que agora a gente teve, né? A gente atingiu os R$30.000 que a gente fez um fundo para o Bitcoin, né? A gente poderia fazer um fundo fundo mais abaixo aqui ainda, tá? Botar bastante medo no mercado antes do preço voltar a subir, tá? Então eu vou olhar esses dois níveis aqui, ó. Primeiro nível, pessoal, que eu estou olhando essa região aqui dos R$29.200, tá? Até aqui os R$28.800 mais ou menos, que eu mostrei para você no VPVR. E também essa região aqui dos R$27.000 mais ou menos, tá? Até puxar aqui o VPVR de novo, ó. Essa região aqui dos R$27.000 a gente teria um suporte legal para o preço também, tá bom? Então escolheria. Se não, pessoal, a gente poderia aqui de novo, né? O nível mais abaixo seria essa região aqui, ó, dos mais ou menos aqui os R$23.000, tá? R$23.500, que eu comentei para vocês, que seria o alvo desse triângulo simétrico aqui, tá? Que eu mostrei para vocês anteriormente aqui. Então o alvo desse triângulo aqui seria buscar essa região aqui dos R$23.500, tá bom? Que eu não estou acreditando muito agora, tá, pessoal? Vou comentar para vocês porquê. Vamos olhar aqui gráficos mais de longo prazo, que eu quero mostrar para vocês esses gráficos aqui, ó, que eu estou de olho, tá? Então o Bitcoin tem esses esses canaizinhos aqui. Antes de mais nada, pessoal, só pedir um favor para vocês. Se vocês estão gostando do vídeo aí, deixa o like, tá? E também compartilha esse vídeo com seus amigos para poder, né, botar mais gente no canal aí para assistir. E se inscreve no canal e ativando todas as notificações para vocês não perder nenhum vídeo. Tem muita gente que está assistindo aqui o canal e não está aí inscrito, então se inscreve, né, compartilha esse conteúdo para mais pessoas, né, ficarem atentas aí com possíveis cenários do Bitcoin. Eu estou sempre analisando aqui, tá, esse, analisando Bitcoin. Eu estou investindo nesse mercado desde 2014, então estou acompanhando esse gráfico aqui há bastante tempo, tá? Então estou compartilhando minhas análises aqui com vocês, beleza? Então deixa o like aí. E também, só mais uma vez importante, a PrimeXBT, que é a corretora que está me apoiando aqui no meu canal, eles estão dando 50% de bônus, né, de depósito. Então se você depositar aqui mil dólares, você ganha 500 dólares de depósito. Se você depositar, por exemplo, 10 mil dólares, você ganha 5 mil dólares de bônus de margem gratuita para você operar na corretora. Então é o maior bônus aqui de todas as corretoras, tá? Incrível. As taxas deles são, né, menores que a da Binance. Então eu aconselho vocês a conhecerem a PrimeXBT. Eu vou deixar aqui abaixo o link da corretora junto também com o cupom, tá? Para vocês poderem aproveitar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui mais de longo prazo o que a gente pode esperar do preço do Bitcoin, tá? A gente tem esses canaizinhos que eu desenhei aqui, ó. Tem um canal mais que vem lá de 2013, tá? Esse canalzinho aqui que eu desenhei. A gente tem um canal aqui mais de curto prazo que vem aqui de 2017, tá bom? Então a gente poderia ver aqui agora, esse canal menor, né? A gente poderia testar aqui agora o meio desse canal, que seria mais ou menos essa região aqui dos... lá dos 27 mil dólares, mais ou menos, tá? A gente poderia testar essa região aqui até um pouquinho mais abaixo, tá? 25, 27... 25... de 25 a... né? A 27 mil dólares de poder testar aqui esse meio do canal, tá bom? E para mim aqui está fazendo até bastante sentido, são regiões aqui de suporte interessante, tá? E a gente também tem, pessoal, esse canal mais de longo prazo que para mim aqui, ó, mostra que a gente tem ainda mais uma pernada, pelo menos aí para o Bitcoin, tá? Uma boa pernada para o preço. Então a gente tem aqui esse ciclo todo, ó. A gente está fazendo aqui mais um novo ciclo, tá? Então para mim, é isso que eu estou vendo aqui agora. A gente tem esse ciclo do Bitcoin aqui formado, tá? Essa região aqui, ó. E agora, pessoal, a gente estaria formando aqui um novo ciclo, tá? Isso aqui que eu espero para o preço, tá? Então a gente buscar... eu não diria que a gente buscaria aqui, né? A região dos 300 mil dólares, eu acredito que não, tá? Mas pelo menos que eu estou esperando no Penseable Marketing a gente buscar a região de 110 a 120 mil dólares, tá? Isso que eu espero aqui agora. Por alguns motivos, né? A gente tem aqui, ó, essa curva de crescimento logaritmo do Bitcoin, tá? Que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos sobre isso. Então aqui mostra que o topo dessa curva, pessoal, aqui, ó, que a gente poderia atingir, né? Seria essa região dos 120 mil dólares, tá? Esse aqui é o primeiro nível, o primeiro motivo que eu tenho para vocês, tá? Isso aqui que eu estou olhando. A gente tem também aqui, né, o Stock to Flow do Plan B, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né? Esse gráfico aqui também mostra que a gente pode buscar aqui a região dos 100 mil dólares. Esse modelo aqui tem funcionado muito bem, tá? Então seria aqui bastante desapontador aqui a gente, né, cair fora desse modelo aqui, enfim. Estou acompanhando há bastante tempo, tá bom? E vamos olhar aqui agora mais aqui no seguinte, no longo prazo. Se a gente puxar também... Bom, antes de comentar para vocês o seguinte, ó, vou fazer uma projeção do preço aqui. Se a gente olhar aqui, ó, pessoal, dessa região que a gente perdeu aqui, foi a região de 382 do nível Fibonacci, certo? Então a gente poderia buscar aqui, o próximo nível Fibonacci seria essa região aqui dos 27.900 dólares, mais ou menos. Seria o próximo nível Fibonacci dessas curvas de crescimento logaritmo do Bitcoin, beleza? E vamos olhar aqui agora, dessa... Vamos pegar aqui, ó, quero mostrar para vocês nesse vídeo também. Deixa eu puxar aqui de novo esses... Bom, não precisa. Deixa eu puxar aqui até uma extensão Fibonacci, ó pessoal, que eu basei bastante aqui para mostrar para vocês direto sobre isso, né? Desse região aqui que o Bitcoin fez, esse último fundo, né? Até esse topo que o Bitcoin fez, 65.000 dólares, tá? E a gente puxar aqui essa retração... Se essa retração for aqui agora nos... A retração for aqui nos... Se a gente pegar essa retração for aqui nos 30.000 dólares, ela pode ser um pouquinho mais abaixo, tá? A gente poderia ver que o número de ouro que o Bitcoin poderia buscar, né pessoal? Ó, seria aqui, ó, essa região de 100% de extensão seria a região dos 85.000 dólares, tá? E também, de 1.68, que é a região de ouro e Fibonacci, seria 120.000 dólares, tá? Então, isso aqui é a minha projeção para o Bitcoin, se a gente conseguir manter, se manter acima dos 30.000 dólares, tá bom? Ou até um pouquinho mais aqui, se a gente pegar aqui, ó, a região aqui dos 29.000, né? Até um pouquinho... Pode até botar um pouquinho mais para baixo. Digamos que a gente faria uma retração aqui para essa região dos 29.000 dólares aqui, a gente poderia ter ainda assim, né, uma extensão aqui do preço aqui para a região dos 120, tá bom? Que é o nível que eu olharia aqui ser um alvo interessante para olhar para o preço do Bitcoin se a gente continuar aqui com esse bull market, tá bom? Que está bem arriscado, tá pessoal? Vou dizer para vocês que está bem arriscado, né? Vou dizer para vocês que está aqui garantido isso aqui, está longe. Na verdade, isso aqui não é nada garantido, né? Ainda mais seguinte, pessoal, a gente está aqui com o mercado de ações aqui também. Em qualquer momento, a gente pode ter uma crise aqui, né? A gente sabe que o Biden lá pode aprontar qualquer coisa e botar aqui o mercado de ações, tudo a perder. Então, a gente está bem esticado aqui com tudo. E se a gente tiver uma queda aqui no mercado, a gente pode ver toda essa... O Bitcoin buscando, inclusive, o fundo desse canal. Então, eu vou mostrar esse canal de novo para vocês aqui. Esse canal aqui mais de longo prazo, então. O Bitcoin poderia aqui buscar até o final desse canal aqui agora, né? Então, a gente interromper esse bull market. Esse canal aqui, a gente poderia buscar ele e testar pelo menos a região dos 20 mil dólares, tá? 20 mil dólares para baixo aqui, inclusive, né? Eu acredito que a gente não cairia tão rápido, né? A gente poderia cair devagar aqui e buscar a região dos 20 mil dólares, se é possível. Ou até um pouquinho mais abaixo, se a gente cair mais rápido, tá? A região dos 16 aqui, né? 16 a 19 mil dólares, tá bom? Isso sim, a gente é um desastre mesmo acontecendo, tá? Então, vai depender muito aqui dos mercados, tá? Então, acompanha aqui SP500, Nasdaq. Acompanha também o índice do dólar, é muito importante. Acompanha aqui direto esse índice aqui. Eu falo direto no meu canal sobre isso, tá? Então, o índice do dólar aqui tendo, né? Ele perdendo força, isso aqui é muito bom para o Bitcoin, tá? Então, eu conselho vocês a olharem isso aqui junto com os mercados, beleza? Então, pessoal, o que eu estou acompanhando aqui agora é isso, né? Esses gráficos aqui, tá? Basicamente, a minha expectativa para o Bitcoin é de ter um suporte nessas regiões, né? Que eu mostrei para vocês aqui agora nesse gráfico, tá? A região aqui, essas regiões aqui dos 29.200 ou até aqui 27.000 dólares, tá? Ter um suporte nessa região para depois a gente voltar a subir com o preço. Eu apostaria que a gente poderia ter um suporte legal aqui nessa região dos 29.200, tá? Que seria essa região aqui dos... Que a gente fez lá em janeiro, que foi um suporte que a gente bateu aqui duas vezes nessa região, tá? Então, para mim aqui me mostra que a gente poderia ter esse suporte de novo para depois de voltar a subir com o preço, formando aqui esse cenário de acumulação que eu tenho falado para vocês bastante, tá bom? E obviamente a gente poderia, né? Isso aqui poderia durar mais tempo, a gente poderia até testar de novo, subir e voltar a subir com o preço e fazer mais uma região de Spring aqui, tá? Então, a gente pode ficar bastante tempo aqui agora. Eu espero a gente ficar aqui nessa região aqui dos... Na região aqui dos 41, dos 42 até aqui os 30.000 dólares, a gente pode ficar aqui dentro um tempo, pelo menos mais uns 10 dias, tá, pessoal? Então, é isso que eu estou acreditando mais para o preço, beleza? O que mais a gente tem aqui para vocês? Só para dizer para vocês algumas questões mais bullish aqui, pessoal, tá? A gente tem aqui, por exemplo, no Twitter, eu estava vendo aqui hoje, eu achei interessante, saiu muito Bitcoin das exchanges, tá? Então, aqui uma quantidade muito grande, ó. 22.550 Bitcoins foram sacados das exchanges ontem, tá bom? Então, aqui o pessoal comprando, né? Botando Bitcoin em carteira, tá? Sacado de exchanges significa você tirar de uma exchange, não é passar para outra exchange, é sacar e botar no endereço de Bitcoin que nenhuma exchange está controlando. Então, isso aqui mostra que as pessoas estão aqui acumulando Bitcoin, tá? Guardando Bitcoin. Isso aqui, para mim, é um sinal bastante bullish. E a gente está também aqui agora no Crypto Fear and Greed Index, né? Aqui no indicador de sentimento que é... Que mostra que a gente está em extremo medo nesse momento, tá? Então, isso aqui é um sinal positivo também, tá? Obviamente, a gente pode olhar depois outros indicadores, posso falar para vocês no vídeo de amanhã mais sobre indicadores de sentimento, tá? Mas eu acredito que a gente pode aqui agora facilmente buscar aqui regiões aqui dos... Retestar a região dos US$30.000, tá? Para depois a gente voltar a subir com o preço, beleza? Então, pessoal, só uma análise geral para vocês aqui sem muito detalhe, tá? Só quero mostrar para vocês que eu estou de olho. Não sei se foi muito claro nesse vídeo, tá bom? Espero amanhã fazer, inclusive, um vídeo mais detalhado aqui. Eu queria fazer um vídeo rápido para vocês que eu estou de olho. Nem fazer vídeo hoje, né? Porque a gente não tem um movimento tão expressivo aqui do Bitcoin, tá? Assim, isso aqui para mim já era até previsto a gente ter aqui esse rompimento em algum momento, né? Romper aqui para cima ou para baixo. Mas a minha expectativa é que agora, que esse rompimento não vai, de fato, definir o mercado, tá? Para mim, o que vai definir se a gente realmente perder aqui a região dos US$30.000, tá? Daí, sim, vai ser uma coisa mais perigosa, tá bom? Mas a gente pode ter um suporte até na região dos R$29.200, tá? E aí, para baixo, que eu vou botar esse top loss, tá? Então, para baixo dos R$29.200, ali, já vou estar posicionando o top loss. Porque antes disso, pessoal, eu não pretendo vender Bitcoin. Para mim, a gente pode fazer aqui um fundo nessa região e voltar a subir com o preço. E, para mim, eu não quero perder, né? Se a gente tiver uma nova pernada para buscar lá os R$120.000, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Só um geral para vocês aí. Não sei se foi muito claro, tá? Estou tentando aqui voltar com os conteúdos. Vou tentar melhorar um pouco mais a didática para vocês também, que é um pouco difícil. É muito gráfico, muita informação. Mas deixa o like aí. Então, se inscreva no canal se você não está inscrito. E a gente se vê aí na próxima, tá bom? Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.